Dizer que o Flamengo durante uma hora foi uma equipa de alto nível com os dias que tem de trabalho. Este foi o nosso terceiro jogo, a equipa do Fluminense que hoje foi o oitavo jogo, mais cinco jogos que nós. Não demos hipótese nenhuma ao Fluminense, entrávamos com ritmo de jogo como o Flamengo, só ele é que sabe fazer. Fizemos três golos, o Fluminense depois numa situação de bola parada fez o 3 a 1 e depois o árbitro quis que o Fluminense entrasse no jogo. Aquele segundo jogo, cinco metros fora de jogo, ele não viu porque não quis e ainda foi ao VAR fazer o quê? Para enganar? Enganar quem? Mas pronto, mas foi um jogo divertido, a equipa do Fluminense, na minha opinião, está muito melhor que o ano passado. Este jogo já está-se a Guanabara, não é? E depois veio o Campeonato Carioca, está-se a Rio. Então o Campeonato Carioca é quando? Os Campeonatos são os dois jogos. Então isto é tudo junto. Ah, ok. Estava a ver que havia ainda mais outro Campeonato Carioca. Nós estamos a fazer deste Campeonato, os nossos primeiros jogos, são os nossos primeiros jogos, é considerado para a época, numa competição que para o nosso adversário era muito importante chegar à final, poder ganhar um título, não é? Tico Carioca, só que a gente está no outro patamar, os nossos títulos são outros. Outro patamar, é complicado mesmo a fórmula do Campeonato Carioca. Tico Carioca, só que a gente está brincando.